Peça de bago, canela de ambu, você fala que gosta e eu como seu cun Tô piso, viola de pás, de panela, seu cun, pega a bosta, meu palco é de sonha Mas vai desligar no fogo da sereia, meu palco é dureza, seu cun de bambinho Prefece e desce, fiquei animado, se você tá ouvindo, já que vou pensar Eu sou lá do norte, vai vim, que é pro sul, se puro minhas bolas, eu venho com seu cun A baileza é miridé, mas eu moro em dedinho, de novo com minhas bolas, eu fico doidinho Luz de sapo e pé de minhota, você de quadro e o cartão da piroca Se você marcar, eu sou o cun, é o talo Eu sou o cun, é o talo